Hello, meus amigos! Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu tenho quase certeza que vocês ainda não observaram o que tem de diferente em mim. Não? Oh, olha para a minha face, minha face. Olha o meu rosto, o que tem de tão lindo hoje. Ah, hoje eu inovei! É! Eu mudei a cor dos meus óculos para combinar com o meu batom. E fiz a minha sobrancelha artificial. Não é a moda agora, sobrancelha grossa, bonita, atraente, para que todo mundo possa ver? Você, minhas amigas! Olha só como eu estou linda! Cada dia mais linda depois da minha cirurgia plástica! A minha sobrancelha está tão perfeita! Tão linda! Eu amei a minha sobrancelha nova! Eu estou pensando em oferecer este vídeo hoje para os aniversariantes, que é a Janaína e a Neuza. São as minhas amigas que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns para vocês nessa data, querida! Pois é, eu desejo que Jesus abençoe vocês, tá? Mas eu vim aqui não foi para falar mais do seu aniversário, porque hoje eu já dei o parabéns. Eu vim aqui para mostrar minha linda sobrancelha. É, olha que combinação perfeita! Os meus cabelos lindos! Talvez eu mude a cor. Estou pensando seriamente, porque depois da cirurgia plástica, mudança de cabelo faz bem, deixa a gente mais linda. É, perfeitamente linda! Mudei o meu rosto! Está perfeito! Mudei hoje a minha sobrancelha, que está divina! Mente divina! Olha que eu gostei de papatinho lindo! Eu estou tão apaixonada, tão apaixonada com a minha papatinha, que os meus olhos ficam tão pequenininhos quando eu olho para ela. Ou talvez eu faça um preenchimento labial. Ou talvez eu possa pedir ao meu cirurgião particular para dar um toque no meu nariz. O que vocês acham? Faça um ovo fazer uma votação. Hum, talvez o meu nariz poderia ser um pouquinho maior. Estou pensando em deixar o meu nariz um pouquinho maior, minhas amigas. Mas e aí, minhas amigas? Olha que coisa mais linda! A minha sobrancelha está muito perfeita, o senhor homem! Ai, cada dia mais eu me olho, cada dia mais eu me apaixono pelo meu rosto lindo! Agora eu posso mexer minhas sobrancelhas, olha, olha. Antes eu não vi ela subindo e descendo, mas agora... Agora eu vejo... Quando eu vejo um garotinho lindo na rua, eu só mexo a minha sobrancelha e falo... Oi, oi! É isso aí, minhas amigas, inovando sempre para ficar bela e maravilhosa para o ano novo, ok? Se vocês quiserem o nome do meu cirurgião, diz que eu passo para vocês em particular. Inbox! A moda agora é sobrancelha larga, sobrancelha grossa, palpotinha e mensagens por inbox. Isso é genial! Chique demais! E para você que tem bocão, se quiser ficar com a boquinha menor, também o meu cirurgião plástico resolve tudinho, tudinho, até umas coisas que eu não posso falar aqui. Deixa para lá, não comente mais nada, minha querida, porque daqui a pouco eu vou ser bloqueada pelo Facebook se eu ficar falando coisas que não devem, não é? Hum! Eu me sinto linda, maravilhosa, ok? Então, meus queridos, minhas queridas amadinhas, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula de como fazer uma sobrancelha linda dessa! É, eu sei como você, porque eu fiz um curso depois da minha cirurgia, depois da minha papadinha! Eu posso dar uma aulinha para vocês, tá? Porque nós precisamos ficar na moda! Tchau, meus amores! Mais um desejo de feliz ano novo, eu repasso a vocês, tá? Tchau, para a minha vitória, porque talvez eu faça uma cirurgia no meu nariz! Estou pensando em por um pouquinho maior, porque ele está muito pequenininho, não está combinando com a minha sobrancelha, ok? Ai, eu estou tão feliz que eu não paro de rir! Um só momento, o tempo todo eu rindo quando eu me vejo no espelho, ok? Beijos, beijos, muitos beijos para vocês! Bye! I love you! Eu amo vocês, minhas amiguinhas!